Aplausos 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 Maica Sfânta 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 Maica Sfânta Sfânta Înjel Nu îmi gând Amém. 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 para que eu me colinei de casa e de mine. Mácar assim, a fost luta do amor, não vim lá com a minha vida. Para que eu sinto assim, assim, que eu me colinei de casa e de uma vida. Ajuda-se! A cada casa é o vida. Se me colinei, se me colinei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL